Não é segredo pra ninguém como eu tô preocupado com esse jogo contra o Fortaleza, né? Eu não sei se eu tô sendo receoso demais, só que eu acho que a gente vai enfrentar um bom adversário num adversário que tá nas oitavas de final de Libertadores, tá vivo na Copa do Brasil Esse início ruim de Campeonato Brasileiro, pelo menos pra mim, não muda em nada a minha avaliação do trabalho fantástico do Voivoda que entrega protagonismo a um time que não tava acostumado com protagonismo no cenário nacional e agora já começa a dar saltos interessantes no cenário internacional Então, você tem alguma coisa ali independente dos tropeços nesse início de Brasileiro e precisa ser bem tratado o time do Fortaleza, que eu digo, não pode ser menosprezado, sabe? E principalmente o Atlético vai pro Castelão e Fortaleza, obviamente, com muitos desfalques, né? Os desfalques, assim, eles fazem eu ficar um pouco preocupado, porque o Atlético, ele vai pra esse jogo com menos armas Um jogo que o Atlético, ele precisa de todo mundo ali bem armado, o Atlético vai com menos armas Você não tem sua zaga titular, você não tem Christian, que é o jogador fundamental desde a chegada do Filipão pra dar aquela dinâmica ali ao meio campo Você não tem Marlos, você não tem Canóbio, você não tem Vitinho, você não tem o principal jogador nos últimos jogos que acaba sendo o Pablo E você olha, assim, pro Atlético e, assim, qualquer time com sete desfalques desse tamanho que o Atlético tem Naturalmente, ele sofreria Então, é normal acreditar que o Atlético, ele vai sofrer nesse jogo Mas eu acho que o debate que a gente vai ter aqui, a conversa que a gente vai ter aqui É sobre dois pontos, assim, principais Como o Atlético montou um elenco que, mesmo sem esses jogadores que são fundamentais O Atlético consegue ser forte, o Atlético consegue ser competitivo, o Atlético consegue disputar E tem armas suficientes pra buscar uma vitória, sua terceira vitória seguida fora de casa, sabe? E quais são essas armas? Eu acho que esse é o ponto Porque o jogo lá, ele vai depender muito do coletivo e do individual Por que eu tô falando isso? Eu acho que a competitividade, ela vai depender muito do coletivo Assim, o Atlético, ele vai ter que correr muito O Atlético vai ter que se esforçar muito nesse jogo Porque, mesmo não estando em boa fase O Fortaleza é um time que gosta da bola Gosta de acelerar o jogo Gosta de estar atacando seu adversário em todos os momentos O habitat natural do Fortaleza É o campo de defesa do adversário, sabe? Então o Atlético vai ter que se concentrar em fechar espaço O Atlético vai ter que se concentrar em fazer uma marcação individual Que é a escolha do Filipão da maneira mais eficiente possível O Atlético vai ter que gastar energia pra tirar, despotencializar, minimizar a qualidade do Fortaleza nessa construção de jogo, sabe? Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente vai depender de todos os nossos jogadores Nossos jogadores vão ter que correr muito E quando eu falo que nossos jogadores vão ter que correr muito Eu não falo só de volantes, zagueiros e laterais Eu falo dos jogadores de frente Não acho que o Atlético vai conseguir fazer uma pressão intensa lá na frente Não tenho essa ambição Mas acho que o Atlético precisa também estar preparado pro momento de erro do Fortaleza E os momentos de erro do Fortaleza eles vêm sendo letais pro próprio Fortaleza, sabe? Então é aquilo É ter uma mínima pressão ali pra se o Fortaleza errar A gente também conseguir pegar o adversário desprevenido Mas esses jogadores de frente fazerem parte de uma marcação mais em bloco De uma marcação mais compactada Pra gente não oferecer tanto espaço Pra gente não demorar tanto a entrar no jogo Eu acho que esse é o grande ponto em relação à coletividade da equipe, sabe? Todo mundo correndo pelo companheiro E todo mundo correndo pelo Atlético como um todo Agora falando das armas que o Atlético tem pra esse jogo Pra uma batalha E eu acho que conforme o Atlético for se estabelecendo e subindo no Campeonato Brasileiro Naturalmente a gente vai ver o Atlético olhando pros jogos com uma carga emocional maior E com um olhar de mais decisivo Porque, ah, qual é o tamanho do jogo do Fortaleza? O jogo contra o Fortaleza é mais um jogo de Campeonato Brasileiro Décima primeira rodada de Campeonato Brasileiro Nada nossa Mas é um jogo que mantém o Atlético no G4 É um jogo que pode fazer o Atlético ter um jogo valendo liderança contra o Corinthians Sabe? É jogar com a cabeça no Fortaleza, obviamente Mas lembrando que você tem o Corinthians no jogo seguinte E que é um bom teste pro Atlético Mas pode ser um jogo valendo liderança E a liderança, óbvio, que ela é mais importante na 38ª rodada Mas na 12ª ela também tem sua relevância, sabe? Então, pensando num time Pensando nesse Atlético Eu começo a destacar os laterais, sabe? Sei que muita gente ainda tem um pé atrás com os nossos laterais E eu acho que é uma falta de olhar um pouquinho pro lado E entender que, pô, é normal laterais terem defeitos É normal laterais sofrerem defensivamente no futebol brasileiro Começando a falar do Kelvin Acho que é um lateral que ele é mais leve que o Abner Ele é o cara mais capaz de fazer uma transição em velocidade Do que propriamente dito o Abner, sabe? Que é um lateral mais construtor Mas eu acho que essa chegada do Kelvin pelo lado direito Esse apoio do Kelvin, sabe? Ele vai dar trabalho pro lado esquerdo do Fortaleza Independente se jogue Lucas Crispim, Juninho Capixaba Porque você vai ter que sempre ficar ligado nas costas Porque o Kelvin é agudo O Kelvin vem chegando bem, né? Chega, eu acho que é um pouco exagero Mas vem chegando bem Pra compor essa fase ofensiva do Atlético Sendo esse cara da amplitude Óbvio que alguns momentos vem por dentro Mas é majoritariamente esse cara do corredor O que faz o ponta-direita vir um pouquinho pra dentro Aí se continuar o Pedro Rocha na ponta-direita É um jogador mais posicional Se duvidar o jogador mais posicional de todos De pegar a bola, passar Valorizar essa posse de bola, sabe? Mas é um cara que a todo momento vai tentar aproveitar os espaços Pra entrar na área O que me preocupa em relação ao Pedro Rocha É pensar que vai ser um jogo de uma intensidade muito alta Pra um jogador que não tem essa característica Então isso me incomoda um pouco Mas de qualquer maneira É um cara que ele cresce em jogos grandes Cresce em jogos pegados E acho que pode nos ajudar, sabe? Como eu falei, esse movimento de entrada na área Esse movimento de jogar por dentro Acho que o Pedro Rocha Ele excede sempre um pouco, sabe? Tenta mais um drible Tenta mais um toque Se o Pedro Rocha Acho que ele for mais direto Ele for mais objetivo nos lances Eu acho que ele pode conseguir entregar Algo a mais pro Atlético Aí no lado esquerdo Você tem o Abner Que nos últimos dois jogos Teve uma queda no seu nível Mas era um jogador que vinha sendo muito importante Sempre com ultrapassagens Sempre trazendo o jogo com muita fluidez Pra aquela zona do campo, sabe? Um jogador que tem qualidade no passe Mas tem uma explosão muito boa Se levar em consideração Eu acho que o Abner vai ter ali Que lidar com o melhor jogador Do Fortaleza no campeonato Que é o Iago Pikachu Então acho que obviamente Ele vai ter que ter um cuidado defensivo Mas talvez o melhor momento Pro Atlético se defender Seja liberando o Abner Pra criar essa sombra Nas costas do Pikachu também Que é um jogador que Que realmente vem se destacando Vem sendo talvez o melhor jogador Do Fortaleza na temporada Mas é um Abner que vai jogar por dentro Vai jogar por fora Muito pela companhia de Thomas Coedio, sabe? Coedio que participou dos dois gols Contra a Juventude Vem crescendo na temporada do Atlético Cada vez mais participando De lances importantes Participando das construções de gol E é esse ponto Que pode ser mais posicional Pode ser o cara que pega, toca Acelera, desacelera o jogo Mas pode ser o cara mais agudo Do drible, do um contra um Da transição rápida O Fortaleza vem sofrendo muito Nesse processo de transição defensiva Então acho que o Coedio Como esse desafogo Como esse cara que vai dar Um pouquinho mais de profundidade Pra equipe E vai ser muito importante No meio Eu acho que a gente não pode Não deixar de falar Do Terence, né? O Terence fica assim Craque, craque, craque Melhor jogador da temporada Do Atlético Quando a bola passa por ele As coisas clareiam Então acho que É pra proteger o Terence Nesse jogo É pra correr pelo Terence Nesse jogo Sabe? A bola tem que chegar nele Numa zona mais avançada mesmo Como foi contra a Juventude Pra estar ali numa zona De finalização Poder dar uma assistência Sabe? Em alguns momentos Ele pode baixar Participar do jogo Mas ele precisa ser protegido Precisam correr pelo Terence E assim Vem sendo decisivo Vem sendo importante Se eu não me engano Nos últimos seis jogos São três gols E três assistências E já que não tem o Pablo Acho que a nossa responsabilidade Cai muito É No colo do Terence Sabe? Então É um Atlético Que se olhar no banco Ainda tem algumas alternativas Como o Cirino Como o Vitor Bueno Como o Rômulo Como Enfim Como o próprio Pedrinho Que pode ser uma peça ali Pelo lado esquerdo também No segundo tempo Então É Fazer um elenco Ele não foi à toa, né? Essa montagem de elenco Do Atlético Ela não foi à toa É uma montagem de elenco Que É pensando Nesses momentos Que suspensão Que cartões Vão acabar atrapalhando O Atlético Espero que o Atlético Ele tenha Como a gente Já falou Inteligência Pra jogar esse jogo Mentalidade forte Pra jogar esse jogo Mas As individualidades Elas vem sendo Muito importantes E Como eu falei Coletividade Pra se sustentar Pra se manter vivo No jogo E as individualidades Pra decidir Juntos Lembra Alguns vídeos Que a gente fez O Atlético Ele sempre cresce Quando o talento Se aproxima E contra o Fortaleza Esse talento Ainda tá presente no time E precisa Se aproximar Beleza? Temos juntos Rapaziada Forte abraço So... Temos juntos